Olá, agora são 2 horas e 12 minutos, eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire e agora a deputada Beatriz Serqueira está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A reunião anterior que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei 4.043 e 4.049 de 2022. Os requerimentos nº 11.968, 11.972 a 11.980, 11.982, 11.984 a 11.994, 11.996 e 11.999 a 12.008 de 2022. E comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.973 a 11.975, 11.977, 11.979, 11.982, 11.984, 11.985, 11.990. 11.991, 11.993, 11.994, 11.996, 11.999, 12.000 e 12.008 de 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de manhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia, a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigada, deputada Beatriz. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que ele confere no artigo 74, combinado com o artigo 79, parágrafo 1 do Regimento Interno. Decide. Artigo 1º. Parágrafo 1º do artigo 4º, no parágrafo 1º do artigo 8º da decisão da mesa, de 16 de outubro de 2019, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 4º. Primeiro, para fins do cálculo a que se refere o CAPT, serão considerados os blocos e bancadas na forma como estiverem constituídos no dia 30 de setembro de cada ano. Artigo 8º. Primeiro, a decisão sobre a apresentação das emendas a que se refere o CAPT será tomada pelos deputados que, no dia 30 de setembro de cada ano, integram o bloco ou a bancada. Artigo 2º. Essa decisão entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se as alterações por ela, promovidas também a tramitação do projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2023. Sala de reuniões da Assembleia, 10 de novembro de 2022. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.025, 12.027 e 2022 da Comissão de Direitos Humanos, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2022. A Comissão do Trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 8 de novembro de 2022. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 16, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se à reunião. Você acompanhou, segundo o vice-presidente, o deputado doutor Jean Freire.